Música CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN Para todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom Formulário na descrição Música 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 Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Fundo 37 Guys, estarei mostrando hoje aqui alguns varados no mapa da Mireja Vocês viram o spoilerzinho no começo do vídeo, tá ligado? Eu não sei de verdade se esses varados eram realmente para existir Não sei se um dia a Valve vai e nerf faz daqui porque, mano, não faz muito sentido, tá ligado? Tem muita coisa aqui que não faz sentido Mas eu quero mostrar esse kit dourado que eu estou na mão Eu peguei essa faca contra ela no CSGO.net Ela veio o GOLDEN, cara Eu não sei se é a melhor GOLDEN possível Mas parece que sim, porque ela tem muito dourado E aí eu juntei com essa luva E, mano, esses dois juntos No final do vídeo eu falo No final do vídeo eu falo Mas você tem a oportunidade de pegar esse kit aqui de graça, mano Antes eu estou aqui com o Perizão Salve, mano Salve, mano Paulinho também está aqui com nós Salve, galera Então eu estarei mostrando aí alguns varados Estarei ensinando um por um Começando por uns que menos faz sentido, cara Mas ainda faz um pouco Mas nem tanto Mas nem tanto Vamos lá Olha a grossura dessa parede É grande, é grande Demais Então ele é? É E poucos sabem que dá pra varar isso daqui, mano Dá a impressão que é bugado Por conta de um motivo Que, ó Vem cá, Paulo Por favor Puxa a Alpzeta Consegue? Ó Mano A Alp entra na parede Então, tipo O cano da Alp deve estar vindo mais ou menos até aqui Mais ou menos Já diminuiu muito o tamanho da parede Vai com outra arma agora Sei lá Uma M4 Uma K Faz Ó Isso acontece com todas as armas Ou seja Se pá, não era pra acontecer Não sei Não sei Mas vara E vara muito Vocês querem ver? Sim Licenciinha, Paulo Agora você se torna vítima Então como que funciona esse varado? Você encosta aqui no máximo que dá Agacha Mira E... É bizarro, mano Ninguém imagina Que dá pra varar isso daqui Tá ligado? É uma parada realmente muito bizarra E porque eu acho que isso é bugado Muito bugado O cara do outro lado não vara Mas eu aqui Eu varo É bizarro, rapaz Não faz sentido Tem pixel exato? Cara Basicamente, ó Essa mancha Se eu pegar mais ou menos nessa região aqui, ó No finalzinho dela Então pode ser com o scope mesmo Ou com o scope aberto Mas é mais ou menos nessa região E, guys Não é só com a Alp que vara Cachorro, quais armas que consegue varar? Teco, vara Ó Teco, vara e vara muito bem Alp, como eu já disse É muito forte E a Jiggle, cara A Jiggle, vara Vara com menos dano, tá ligado? Mas ela é possível varar também O pixel é mais ou menos esse daqui, ó Aqui Pra vocês terem ideia O cara não precisa nem estar colado aqui Se a gente estiver passando Ilegal Se a gente estiver na própria cabecinha Dá pra varar também O que tem que ter na mente É que aqui tem um relevo Então você vai estar mais alto que o cara Agacha, certo? E mira um pouquinho mais pra baixo Se você acha que o cara tá na cabecinha Vai mais ou menos aqui Olha onde ele morreu, mano É bizarro, tá ligado? Esse varado aqui Acho que não era pra existir Esse próximo varado Eu tenho certeza que muitos de vocês Não sabiam que também dá pra existir Ó, tem um Que eu já faço há bastante tempo Nunca consegui matar alguém Com esse varado Que é bem provável Mas eu consegui dar dano E muito dano Que é esse varado aqui, ó Aqui Vara O L Como se você tiver aqui no L Escuta rato Você pode de publicar atirando aqui E vai dar dano também, ó Vara Como vocês podem ver E vara bem Vara bem O que muitos não sabem É que nessa posição aqui no rato Literalmente no rato Dá pra vara L também Obviamente Que não tem um pixel exato E vai depender de sorte Vai depender de timing Mas quem não é isso Não petisca É verdade E se você consegue aqui Pô, é um clipe viral, mano É bizarro Enfim Temos aqui esses caixotes Você vai aqui, ó No finalzinho Do segundo caixote Na parte esquerda Juntando aqui Não tem um pixel exato É importante encostar aqui Nessa grade Tá ligado essa madeira? Nessa parte de baixo aqui, ó E atira Atira Aí, ó Pegou Olha isso, mano É bizarro, cara Olha aqui o furo Tá maluco Ah, dominou rato O cara, sei lá Do meio Falou, ó Tão comendo L Tão comendo L Cara, tenta, mano Tenta Vai aqui Vai que você consegue aí Sei lá Pegar alguém Às vezes tá Espirrou um sangue Que isso, mano Dá só de teco? Não Alto também pega De jiggle Né? Diferente do primeiro pixel Aqui não vara não Não vara não É até meio bizarro Porque eu tiro pega Mas não tira a vida É esquisito O negócio é você E de auto memo Ou teco Agora, de todos Que eu irei mostrar nesse vídeo Esse é com certeza O mais improvável E o que não deveria existir Não, não, não Deveria Não deveria Não deveria Se você achou Isso Grosso demais Pra ser varado Esse vara quase O mapa todo Tá ligado? Vai do meio Lá pra perto da caverna É muito esquisito Mano, ó Pensa Se é brincadeira Daqui Eu vou varar um cara Nessa posição É... Enfim Ó, resumindo Vamos pensar Em que situação Isso seria interessante Você tá aqui De CT Dominou o meio Avançou Avançou o meio Com o time Enfim Viu que não tem ninguém Aí você já sabe Ou é pra B Óbvio Todo round assim Você vai contar Um, dois, três Tem aqui, ó Essa parte Segunda Terceira Na terceira Essa manchinha aqui, ó Brau Você vai virar pra baixo Virar na ponta dela E mirar No finalzinho Dessa linha Ah, importante Esqueci de falar Você tem que agachar, viu Se você não agachar Não vai Você agacha Mirou aqui, rapaziada Ah, é bizarro, mano Isso, isso Isso com certeza Não era pra assistir Olha o tanto Que atravessou, cara É falha no sistema É bug no bagulho Não é preciso Não é preciso Esse pixel, mano O Perri em agosto Quando ele ainda postava vídeo Pro YouTube Ele fez Eu ajudei ele A descobrir Meio que tipo Um segredinho Qual é? Qual que é o bagulho, rapaziada Você tem que agachar Virar aqui Entre esses dois fios Tá ligado? E aí A parada O segredo Tá nessa sombra Ela vira um problema Mas é fácil de solucionar Por quê? Essa sombra É o pixel Você tem que pegar aqui, ó Essa primeira Essa primeirinha aqui, ó Tá ligado? Tem duas linhas Essa e essa Você vira no finalzinho Dessa primeira Qual o problema dessas sombras? Se você joga CS Com todos os gráficos no mínimo Quando você Abriu o scope Todas essas sombras Irão sumir Todas E aí você não vai conseguir o pixel No meu caso Que eu tô aqui em 16x9 Com tudo no máximo Continua Se você tiver com a resolução Toda no mínimo Vai sumir Então O que eu aconselho? Mira Com a USP Põe ali no pixel exato Depois você muda pra ALP Sem mexer o mouse E pega Tá ligado? Pegou Olha aonde o Paulinho morreu, mano É bizarro Tá ligado? É bizarro É improvável? Óbvio que é improvável Mas é aquilo Você tá na B Plantaram A O que que custa no retake Você rapidinho Tá ligado? Parar aqui Virar E tentar o varado Nada Se errar Errou Não tem problema Se acertar É um clipe É um É um É um viral É um viral Bem como rapaziada O PR deixou claro Se você tá no comp E você vê alguém Tentando varar E sabe Só tá errando Você consegue daqui Também acertar o mano Também dá Rapaziada Estamos aqui no final do vídeo Olha esse kitzinho dourado Já falei, mano É uma Classic Gold Jam Eu não tenho certeza Mas eu imagino que seja a melhor Classic Gold Jam possível Tá ligado? Muito da hora E essa luva amarela que combina demais Então, ó Aí na descrição vai ter um link de um vídeo Meu Aqui no YouTube Que mostra como que você faz pra conseguir Esse kit de graça Mais diversas outras skins Ah, não gosto desse kit? Tem outras facas Tem outras skins Tem 4 cotas imóveis Tem a casa imóveis Tem alpes imóveis Tem, mano, muitas skins Então clica no link do vídeo Que tá aí na descrição É nóis Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Muito obrigado Quem a gente tá no final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Qual é a próxima 137 Fá Transcrição e Legendas por Quintal